Fala galera, eu sou o Lucas Almeida, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez fazendo mais um unboxing pra vocês Dessa vez de um tablet, é um tablet que tá custando aí em média 700 reais O pessoal me mandou e falou, meu, o pessoal tá falando que é bom esse tablet, testa ele aí Então eles me mandaram, vamos fazer um unboxing, vamos dar umas primeiras impressões Tá custando 700 reais, tem umas configurações legais Falei, ah, manda aí então que a gente vai testar da loja parceira do canal, o link tá na descrição Se vocês quiserem conferir, se se interessarem, o link tá aí Vamos abrir então, tô com a minha faquinha aqui, a minha carabit, né, do CSGO Então eu vou deixar o link dela aí na descrição, ó, bem legalzinha, meu, e é resistente Vamos abrir aqui, vamos tirar ele da caixa, ó, com a caixa dele aqui Vê o lacrado, não fui taxado e chegou em 19 dias, custando 700 reais Lembrando, não é porque eu não fui taxado que você não vai ser taxado Porque muita gente fica, pô, ele fala que não foi taxado só pra gente comprar Mas quem entende, sabe que não tem essa Ó, consegui abrir Vamos ver Acho que não tem mais nenhum lacre Vamos tirar aqui da caixa Ou, aqui Ele é um tablet, parece que de 7 polegadas Não tenho certeza, 7.9, alguma coisa assim Ó, vem aqui no plastiquinho Ó, em geral, aqui eu segurando ele, não parece que ele está ruim não, ó, construção legal, uma camerinha bem rente aqui Ó, aqui embaixo entrada pra carregador tipo C, altos falantes, botões aqui Parece na verdade um Mi Mix, um Mi Max 2 da Xiaomi, aquele grandão Fone de ouvido, ligar, ó, parece legal Não é que ele está frágil não, legal Ó, aqui vem o carregadorzinho dele, tipo C E aqui o carregador Não sei se é Se é turbo power Ó, aqui não Não vem dizendo nada, ó Mas eu acho que não é turbo não Mas mesmo assim, acho que na caixa vem Basicamente isso, vamos ver É, ó, não vem mais nada embaixo Na caixa É basicamente isso que vem Agora Vamos ligar ele aqui, olha só Bem bonitão Dourado Gostei da cor Tem uma construção legal, ó Os botões de volume de um lado Na outra lateral não tem nada Não dá pra você colocar chip O botão power é aqui em cima Vamos ligar E ver como é que ele funciona Olha que tem a bateria É, galera, parece que ele veio sem bateria também É o segundo aparelho que eu pego Só essa semana Que eu vou fazer unboxing e vem sem bateria Vou ter que colocar pra carregar Aí, pessoal Deixei ele carregar aqui uns 5 minutinhos, ó Já iniciei E, meu Eu iniciei Eu configurei E você usando Você sabe que ele Você já sente que é um tablet de qualidade Mas não é ruim É bom mesmo Tipo Eu vi bastante comparações Nesse tempo que eu tava carregando Dele com o Mi Pad 3 Que é o da Xiaomi Que o pessoal gosta bastante Eu tava olhando aqui Tipo Mesmo tamanho de tela A CPU é quase a mesma A GPU é a mesma Ele tem 4 GB de memória RAM 64 de armazenamento Show de bola As câmeras são a mesma Só muda a câmera de trás Que é 8 megapixels Desse daqui Do Mi Pad 3 São 13 A bateria desse aqui É um pouco maior 200 mAh a mais E é o mesmo material Por isso que eu vi que era de qualidade Eu não testei o Mi Pad 3 Mas esse aqui eu gostei Olha só ele ligado aqui É uma tela bem legal É uma tela de 7.9 polegadas As cores são muito fortes Bem vivas Gostei da tela dele Ó Eu puxo aqui a barrinha A bateria ainda tá fraca Vou colocar aqui Ó o áudio dele É um áudio legal Eu tava atualizando Pelo menos o YouTube Ó vou abaixar o volume Coloquei pra atualizar tudo Os botões aqui é bem Sensível ao toque Ó você clica Ó lá eu instalei o YouTube Aqui pra vocês Porque eu tava afim de Né eu atualizei o YouTube Acho que não vai abrir por aqui Então ó Eu atualizei o YouTube Ó tem que atualizar A GoPlay Service ainda Então Porque eu queria rodar um vídeo Pra gente ver O áudio E testar a tela dele Ó mas como eu mostrei pra vocês Aqui eu achei interessante Achei interessante Essa barrinha aqui Que você puxa Onde você puxar Ela sai Não tem nada dos lados Menuzinho dele Aqui em configurações Ó configurações dele Fica aqui Ele tem aqui ó 54 GB Dele né Que é 64 Aqui ele tem o Android 6.0 Não sei se tem atualização do sistema Não tem atualização ainda Não sei se vai receber Mas ele é bem comparado Com o Imped 3 Com certeza Futuralmente ele pode receber Agora eu vou abrir o YouTube Vamos abrir esse YouTube aqui Vamos pesquisar aqui ó Vou colocar aqui Tuca Imperial Vamos ver aqui Um vídeo nosso Olha como vocês viram A imagem dele É bem legal Vamos ver o áudio Claro que o áudio Dos meus vídeos Também não é um dos melhores Fala galera Eu sou o Lucas Aqui o vídeo Sejam bem-vindos A mais um vídeo Desta vez Trazendo pra vocês Mais um on-box De um aparelho antigo aqui DodgeBag 7000 Ele chegou já faz um tempo Eu não fui tachado também Tava guardado aqui Eu tirei da caixa ele Mas mesmo assim Não vê lá Eu só abri assim Olhei o aparelho Ah legal Pessoal Tem uma qualidade de áudio legal A imagem dele é muito boa Como vocês estão vendo Então meu No geral Gostei bastante Vou deixar aberto aqui no canal Olha só Meu Um tablet legal Gostei Coceira Que rapaz Gostei É bem rápido 4 de rio É 64 de armazenamento É legal pra você ver vídeo Na sua casa Pra você tipo Ah pô Você não vai ficar andando sempre Com o celular Uma que você Às vezes separa Pra fazer alguma coisa Você quer ver numa tela maior Você vai ver uma notícia Vai ver um vídeo Vai navegar num site Você quer deitado na cama Não quer ficar com notebook Com nada Fica com o tablet Fica com o tablet na mão Olhar uma planilha Eu uso bastante planilhas Às vezes dê um e-mail Tudo mais ali Deitado no sofá Onde que for É bem mais simples E uma tela maior Você não vai ficar no celular Sei lá Dá pra você separar Ver vídeo Assistir um filme Você pode acompanhar por aqui Eu achei bem legal E de qualidade Com certeza Eu vou trazer o review aí Se vocês quiserem Só os seus comentários Que vocês acharam desse tablet aqui Que eu trago pra vocês Não esquece de deixar o seu like E é isso aí galera Valeu